Bateu aquela vontade de uma comida fit, gostosa e que vai surpreender seus convidados? Dá uma olhada como ficou essa saladinha Nisse Oase, francesa, que a Gil trouxe pra gente. Olá, meu nome é Tadeu. Piloto de avião e amante de adrenalina, sempre me dediquei aos esportes e aventura. Meio cansadão de queimar miojo por aí, resolvi tomar uma atitude. Esse é o nosso canal e essa é a nossa cozinha. Sejam bem-vindos a mais um dia de miojo queimado. E hoje, mais uma vez, Chef Ju fazendo saladinha. Fazendo uma saladinha que, pelo jeito, vai ficar deliciosa, só ingrediente gostoso aqui em cima. Ju, fala um pouco pra gente dessa salada. Bom, hoje a gente vai fazer uma salada Nisse Oase, que é uma salada francesa, bem tradicional. E é bacana porque essa salada é bem completa. A gente vai ter o carboidrato das batatas, tem a proteína tanto do atum quanto do ovinho, que a gente tá usando o ovo de codorna e as fibras dos vegetais. É uma salada que pode ser usada quase como o prato principal, então. Sim, com certeza, é bem composta. Legal, o que a gente vai precisar pra fazer essa receita de salada Nisse Oase? Nisse Oase, é isso? Nisse Oase. A gente vai usar azeitona preta, ovo de codorna, alface romana, vagem holandesa, alcaparras, atum, tomate cereja, batata bolinha, aceto balsâmico, azeite, dijon, pimenta e sal. Ó, delícia. Então eu vi aqui que batata bolinha, ela já tá assada. Isso, aqui a gente já deu uma assadinha nela, ó, tá coradinha. Delizura. A azeitona tem que ser sem caroço pra poder não causar aí uma surpresa nos convidados, né? Não perder logo o atacante aqui quando você for comer uma saladinha. Isso. E o nosso peixe, mais ou menos uns 300 gramas. Isso, aqui tem uns 300 a 400 gramas, né? Mas também pode ser feito com 200 gramas também, não tem problema. Legal. Qual que é o primeiro passo aqui? Agora a gente tem que dar uma torradinha na vagem e grelhar também o nosso atum. Torragem e pagem. Ah, só falar pro pessoal que a gente não pegou ele e jogou direto, né? A gente passou numa água fervendo. Isso, a gente deu uma branqueada antes nessa vagem, pra ela ficar bem verdinha. Agora vamos dar aquela torradinha no atum. Põe a parte da pele pra baixo. Acho que não tem um tempo exato que a gente deixe ele aqui, né? Não, é quando a gente começa a ver, ó, que na lateral já tá subindo, ó. Já deu pra ver que fez a crostinha. E aí a gente já pode começar a virar? Isso, espera mais um pouquinho. Porque eu vi que o primeiro já deu. Uhum. Aí o terceiro já tá na parte. Ju, torradinho, torradinho. Isso, agora o nosso... Selado, né? Selado, isso. A gente só selou porque o segredo ainda tá por vir. Agora o nosso trabalho é só de montar, cortar e fazer o molho. Quer fazer o molho? Vamos fazer o molho. Então, vamos fazer o molhinho. Vamos. Pega o balsânico. Balsânico. Tá aqui, tá na mão. Já joga aí o molho. Mais ou menos 50 ml de balsânico que a gente tá usando. Isso. Uma colher de Dijon. Generosa? Isso. Aí... Não tenho Dijon, posso fazer com a normal? Pode, pode sim. Aí você coloca menos, né? Essa daqui. Mas o ideal seria Dijon, aquela mais delicada. Um pouquinho de azeite. Azeite. Sal. Sal. Boa. Mistura e o nosso molho tá pronto. Ó, facinho assim. Facinho. Trabalhoso, né? Nem fala. A gente vai bater claro em neves. Como foi. Ó lá, pronto. O molho tá pronto. Agora é só cortar e montar. A gente... A nossa montagem vai ser... Vai ser no prato, né? Então, assim, a gente vai montar os ingredientes separados, mas existem N formas de fazer a montagem desse tipo de salada. Certo. Né? A clássica é essa. Com essa alface, porque é a maneira clássica de apresentar esse prato. Exato. Legal. Tá? Corta em cubinhos? Não, você vai cortar em tiras. Tipo assim, só no... Sabe? Tá. Só passar aqui. Isso. Isso. Olha que bonito. O atum é chatinho. Ele desmancha. É. Aí aqui... Agora a gente já vai começar a nossa montagem. Conforme vai cortando, a gente já vai montando, tá? Tranquilo. Pode colocar uma parte só de atum. Aqui do lado? Isso. Pode pôr. De que maneira pôr? Isso. Pode pôr assim, tipo viradinho, pra ver que ele tá cru. Isso. Pode pôr mais um pouco. Isso. Com a perninha pra baixo. Pra esconder, porque essa perna não devia existir. Mas eu não consigo tirar. Pronto. Aí aqui a gente coloca, pode pôr o ovo. Ovo de codorna. Corta? Corta. Acho que fica mais bonito, né? Isso. Ela escorrega, não tem nem como, né? E agora a gente tempera. Não, então. Aí o que a gente vai fazer? Vamos pôr um pouquinho de sal aqui nesse atum. Certo. Isso. Ótimo. E aí o ideal seria a gente temperar na hora que for comer, né? Certo. Cada um pega um pouquinho. Tá. Tempera e come. Ah, então vamos fazer isso, né? Então, Ju, basicamente esse daqui é a finalização do nosso prato. Isso. Essa é uma das formas clássicas, né? Que tem, que é justamente colocar todos os ingredientes separados e cada um quando forem se servir, pega o que mais gosta, né? A gente fez nessa quantidade porque é só pra mim e pra Ju, mas aí na sua casa, dependendo de quantas pessoas tiverem, você faz aquela travessa gigantesca com seis vezes mais coisa do que isso. Isso. E vamos lá, vamos pra melhor parte do dia, então. Vamos experimentar. Pode se te ver. Se manda ver. Por favor. Aqui eu vou pegar, né, a alface, a batatinha, tomate, alcaparrax, a azeitona, e a ato. Só me lembra da bola. Que prato singelo. Vamos servir, galera. Partiu? Partiu. Atumzinho. Você não vai temperar? Nossa, é verdade. Se tu der fome, moço. Eu vou falar que eu tô salivando aqui. Eu só acho que vai ficar mais bonito na hora de... Quando eu tá miserável. Eu vou falar que tem que ter em tudo, hein? Eu vou dar bala. Saúde. Cheers. Ei. Curteu? É sério? Demais. O atunzinho feito dessa maneira, só selado nos cantos. Delicioso. Fica com uma textura muito boa. O molhinho, não tem nem o que falar. E é aquela coisa, é um prato completo, né? E como a gente já falou, é bacana a gente fazer com mais quantidade pra servir o pessoal, né? A família aí. E cada um pega aquilo que gosta mais. Por isso que é tudo separadinho, né? Eu posso fazer isso com aspargos, alguma coisa assim? Pode. É que a clássica é essa, mas óbvio que você pode fazer suas substituições, né? Obrigado. Gostei demais. Ju, obrigado de novo. Eu que agradeço. Um bom demais ter você aqui. Galera, mais uma vez, obrigado. Estão gostando dos nossos vídeos? Deixa seu like pra gente, pra ajudar o nosso canal. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, que todas as terças e sextas tem receita nova com a Ju ou com algum outro convidado que vier aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo também, que a gente chega até você. Beijão. Tchau, tchau. Até na próxima, valeu.